Olá, Cassiano Bittencourt pelo Visão do Estrategista, hoje para falar da análise do Burger King, da operadora de fast food no Brasil de Burger King, o BK, e Popeyes, agora em menor quantidade, mas ainda assim com forte espaço para crescimento, especialmente pós-Covid. O resultado, como sabido por todo mundo, muito negativo, já era esperado, pontualmente afetado pelo Covid, então é um one-off, é um momento agora, a gente deve passar por isso. Aparentemente, o pior momento passou, como fala a teleconferência, na teleconferência de diretoria, e a gente vê por alguns dados que eu vou explicar e mostrar durante a análise, eu não vejo racional para levar a análise do resultado mais a fundo, ponto a ponto, justamente porque o one-off não é um representativo propriamente de uma tendência ou de como a empresa deve operar daqui para frente. A gente, como denotado no primeiro trimestre de 2020 no vídeo aqui do canal, a gente já esperava uma turbulência, já tinha comentado inclusive como atuar, vou comentar mais para o final do vídeo novamente, porque eu acho que se mantém grande parte daquele nível, daquela forma de operação com o ativo, mas de qualquer forma, era algo esperado, o cash burn forte, desculpa, e a operação com resultado negativo e a turbulência no preço do ativo que a gente viu ali, a oscilação entre R$12,00 e R$10,00 durante todo esse período, hoje com um crescimento um pouco maior, possivelmente por causa da impressão generalizada pelo mercado de que de fato o pior passou. A gente passa aí pelo operacional só para ter uma noção do que aconteceu, redução líquida de quatro lojas, não é problemático, acho até interessante, a empresa tem a ideia de fazer uma depuração das lojas, acho que é importante pegar lojas que talvez não venham a se recuperar muito bem ou que não tenham muito mais o interesse na sequência tão importante, focar mais nas operações que rendem melhor, same store sales com uma queda de 13,5% agressiva, refletindo aí negativamente na receita operacional líquida, que tem uma queda de 54,9%, obviamente por causa do fechamento das lojas em grande parte deste período do segundo trimestre de 2020, a gente vê o CMV, a custo de mercadoria vendida, passando a ter relevância de 45,5% da receita operacional líquida, o que obviamente não é positivo, muito negativo, despesa com venda representando, mesmo com uma queda, 76,9% da receita operacional líquida, isso em grande parte pela queda agressiva de 54,5% da receita operacional líquida, o EBITDA como consequência desses fatores afunda para o negativo, esperado dado esse momento específico e pontual, o que acaba afetando fortemente a alavancagem, que é medida por dívida líquida sobre EBITDA, então esse índice de dívida líquida sobre EBITDA passa a não ser representativo nesse período, porque o EBITDA está muito afetado negativamente por causa de um on-off novamente, não é algo que a gente pode explorar e ir para frente, não é algo que a gente tem que usar para avaliar o possível futuro da operação, não preocupa porque a empresa tem uma posição de caixa forte em 580 milhões de reais, e ela tem uma facilidade de se financiar no curto prazo, com uma captação recente de 250 milhões, divididos entre 200 milhões em uma operação e 50 milhões em outra, então não é propriamente algo preocupante, a gente está indo em uma direção de passar por esse período mais agressivo. Isso tudo reflete novamente no prejuízo líquido, 187 milhões, o prejuízo líquido é palpável, nada que vá acabar com a operação, mas palpável, e o cash burn operacional no período de 77,8 milhões, o que significa o fluxo de caixa operacional negativo nesse valor. Resumindo, resultado muito negativo, acho que esse não é propriamente o ponto, mas acho que é importante a gente passar por cima, dar uma olhada pelo menos para ter uma noção de como as coisas estão indo. O fundo do posto parece ter passado, como eu falei, a gente vê isso pela evolução das vendas, year and year versus o período pré-Covid, no quadro aí na frente, o ritmo de abertura de lojas está acelerando, a gente tem em agosto já 90% das lojas abertas, isso pode ser alterado no meio tempo, uma vez que a gente não tem controle do Covid, mas a princípio a gente não vê as coisas andando naquela direção do que estava antes, então esse resultado não deve se repetir nesse nível. Mais do que isso, a empresa potencializou, por ser forçada a isso, outros canais com possibilidade residual, eu peço desculpa pela reforma aqui do lado, hoje esses outros canais representam 36,9% das receitas totais, isso em parte por causa das receitas, da queda das receitas, mas em parte também pela evolução desses canais, a gente vê ali um crescimento muito forte deles. Isso, atrelado a novas iniciativas de CRM e de inteligência artificial, deve melhorar volume, margem, rentabilidade da operação como um todo, mais do que esses canais devem ter um efeito residual, pelo que a gente tem visto em outras operações espalhadas pelo mundo, de amplificar ali a operação, a receita da operação, à medida que vai passando e reabrindo as lojas, você deve ter a volta da normalização do consumo por loja, por praça de alimentação, e ainda assim ter um plus desses canais novos, Delivery, BK Express e por aí vai. A iniciativa da Ghost Kitchen, aquela cozinha feita só para entrega, está em piloto agora em agosto, e isso daí unindo ao cenário de terra arrasada, a gente vê que algumas das operações, especialmente ali de praça de alimentação, não devem sobreviver, então acaba sobrando mais demanda para empresas que têm maior resiliência, que é o caso de Burger King, McDonald's, esse tipo de rede, que aguenta mais esse período de fluxo de caixa, abaixo, de baixa demanda, de loja fechada, o que deve tornar o momento pós-Covid um retorno agressivo para a operação, à medida que a gente vai vendo, esse retorno deve melhorar um pouco no terceiro trimestre, como dito pela diretoria, melhorar mais ainda, possivelmente normalizar para o quarto trimestre, primeiro trimestre do ano que vem, então a gente ainda espera oscilação e turbulência nesse meio período. A empresa mostrou adaptabilidade, não só pelos novos canais, mas também pela forma de lidar com os custos, especialmente os fixos, a gente vê uma redução agressiva na tela dos custos fixos, aí a gente vê a decomposição desses custos, especialmente a parte de pessoal, com possibilidade de suspender contrato e por aí vai, o que acaba sendo super positivo nesse curto prazo, até com cuidado para não demitir, e mais do que isso, durante isso ainda, levando em consideração toda aquela parte de cuidar com Covid, no caso de infecção de alguém, esterilizar loja, botar a galera em quarentena, e por aí vai, sem ter a necessidade de demissão, eu vejo isso como super positivo. Só para lembrar a tese, primeiro ponto, crescimento agressivo, travado no momento pela Covid, então isso aqui deve voltar a ser relevante à medida que a gente vai voltando à normalidade, marketing agressivo e diferenciado, nesse momento irrelevante, uma vez que a gente está muito mais preocupado com a questão de como Covid afeta, do que como esse marketing diferenciado vai levar no momento pós-Covid, isso aí eu acho que vai ficar mais relevante à medida que o tempo vai passando, e o mais forte, o ponto focal aqui da tese, nesse momento, é justamente o desenvolvimento de tecnologia e delivery, que é o foco atual, vem aí com grande evolução, em grande parte também forçada por esse momento que a gente vive, o que acaba sendo positivo, a gente vê várias operações, especialmente linkadas ao varejo, vendo aí a necessidade de lidar com e-commerce, novas formas de vender, hub de distribuição e por aí vai, isso está acabando, acaba sendo algo forçado agora, que vai ser um benefício muito positivo pós-Covid. A minha posição está aqui do lado, é uma posição grande, vocês podem ver que eu parei em R$16, porque faltou caixa, mas a galera tem visto pelo Instagram, eu recentemente, colocando aí a operação comprada nova, para cliente que está com caixa novo na conta, então acaba que se tivesse caixa na minha conta, estaria fazendo. A gente ainda tem turbulência pela frente, então eu vejo como interessante, aquela operação de, caiu um pouco demais o preço, eu entro comprando, e aí liquido essa ponta mais barata, para nesse meio período, onde ainda não tem uma segurança na melhoria da operação, poder ganhar ali 7, 10% nesse meio período, ficou com dúvida, vem comigo no Instagram, fala comigo que eu explico mais a fundo isso daí, tem uma galera do canal já que pratica esse tipo de operação, com a ponta mais barata, e a ponta mais barata que eu digo, é um controle gerencial, mas tem uma galera que faz bem isso daí, que é seguidor meu, e que adota essa prática que eu coloquei aqui no último vídeo já, eu vejo o ativo como um ótimo ativo para compor carteira no longo prazo, mostra a capacidade de chegar do outro lado dessa crise, mesmo com essa dificuldade de fluxo de caixa, de a operação mais apertada no curto prazo, ela consegue passar por esse momento, e mais do que isso deve se aproveitar, não só do que a gente tinha pré-Covid, a tese de investimento descrita ali, o crescimento do Popaes, o aumento do delivery, desenvolvimento de novas tecnologias, mas o cenário de terra arrasada, onde a gente tem uma competição menor por incapacidade de sobrevivência de algumas outras redes menores, a evolução forçada que a gente viu aí dos canais, de mudança da forma de operação, incluindo aí o Ghost Kitchen, que vai começar a operar como piloto agora, que pode ser algo bem diferencial para a gente, pode ser algo bem positivo, a resistência de um valor residual ali dos canais, mesmo pós-Covid, deve ter uma demanda maior, delivery, BK Express, Drive-Thru e por aí vai, então basicamente esse é o ponto da análise, tenho em carteira, não estou preocupado com a operação com médio e longo prazo, vejo como bem positivo, a gente viu uma subida forte hoje, o que acaba sendo super positivo, uma vez que temos aí essa percepção de que o pior já passou, agora é um acompanhamento de quão rápido evolui a operação, quão rápido volta a normalidade, o país como um todo, o mundo como um todo. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, estou sempre disponível, respondo, pergunto, não tenho nenhum problema com isso e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera com um mero detalhe, até a próxima análise.